Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre essa paleta da Mari Saad, que é a 12 Shades. É um dos últimos lançamentos da Mari, eu sei que ela tá lançando aí várias coisas legais. Eu acabei encontrando aqui em Curitiba, numa loja, vi pessoalmente, fiquei com vontade de comprar. Então, vamos lá, olha, eu fiz essa maquiagem aqui usando a paleta, eu já falo pra vocês como que eu fiz. Vamos lá, vamos falar dela. Deixa bastante like se você gosta assim de vídeo de resenha de produtos. Vai me ajudar demais na divulgação do vídeo, a entregar o vídeo pra mais pessoas. E, em breve, chegaremos a 550 mil inscritos aqui no canal. E, como vocês sabem, a cada 50 mil inscritos, eu faço um mega desapego de maquiagem. Então, me ajudem compartilhando com as amigas, indicando vídeos. O like já me ajuda, tá? Então, bora lá, vamos começar essa resenha. Bom, gente, como vocês sabem, a Mari Saad, ela tem uma linha de produtos com a marca Oceane. Então, ela já tinha lançado há um tempo atrás, já fiz resenha, acho que foi retrasado, né, agora. Ela tinha lançado essa daqui, ó, que é a Nine Shades, com essa cor, assim, da embalagem e tal. E eu fiz resenha, eu amei essa paleta. Ela tem essas cores... O tamanho, né, da sombra é bem grande, olha. E isso é uma paleta maravilhosa. Eu adorei, achei muito, muito boa. E aí, agora, lançou recentemente essa daqui, que é a Doze Shades. Ela já tem 12 cores e o tamanho da sombra é um pouquinho menor, né, pra caber dentro da paleta. Mas, em relação ao tamanho de paleta, as duas são bem parecidas, olha. O que eu gostei mais, já, de cara, dessa daqui, porque ela é grande também, mas ela tem mais cores, né. A não ser que você seja um profissional de maquiagem que usa bastante as sombras, né, que você vai aproveitar bastante essa quantidade de sombra. Eu acho que, pra nós, pra gente que usa na automaquiagem, não tem necessidade de uma sombra tão grande, né, porque sombra a gente não usa tanto. Então, eu gosto de paleta, assim, que vem bastante cor, um tamanho legal. Essa daqui eu achei um tamanho ok, sabe, um tamanho que dá pra gente usar bastante ainda, mas é ok, assim. Não é muito gigante como a primeira. Vi na internet que ela tinha lançado uma nova paleta. Gente, eu sou muito de embalagem, não sei se vocês são assim. Mas, quando eu vi que era nessa embalagem e tal, eu imaginei... Ó, aquelas, né, nem presta atenção nas coisas. Eu imaginei que ia ser, tipo, um plus dessa paleta aqui, que ela tinha relançado essa paleta, com cores a mais e, enfim. Então, eu nem dei muita bola, porque eu falei, eu já tenho a primeira, não vou atrás da segunda, né. Por quê, gente? Por causa da cor da embalagem. Olha como eu sou, né. Mas, quando eu vi pessoalmente, eu reparei que não tinha nada a ver. É uma nova paleta, né, não tem nada a ver mesmo. E as cores são diferentes, sim. Eu achei a textura das sombras muito parecida com a primeira. Ela é uma sombra bem... com toque macio, assim, sabe? Nossa, é super pigmentado, olha isso. Uma passadinha, ela já pigmenta. Ela esfuma super bem, vocês vão ver isso no passo a passo. Então, amei. Além dela ter colocado, na primeira paleta, ela também colocou algumas cintilantes. Essa daqui, além de ser cintilante, eu sinto que algumas cores são meio flocadas. Que são aquelas cores que têm muito brilho. Que chega até a ser floquinho, assim, de muito brilho, sabe? Não chega a ser glitter, mas é uma sombra bem pigmentadíssima, brilhosa. E ela colocou aqui nessa paleta nova. E tem também cinco cores mates, né? No total são sete cintilantes e cinco mates. A única coisa que eu senti falta nessa paleta foi de um tom clarinho. Pra gente iluminar, só, assim. Nessa paleta aqui tinha, olha. Tinha até um... até esse cristal aqui eu usava como iluminador. Então eu só senti falta disso. Se tivesse, assim, um tom clarinho, eu acho que seria uma paleta perfeita. É... porque eu não uso muito preto. Mas pra quem gosta de preto também não tem na paleta, tá? Essa daqui são as cores, gente. Então, olha a pigmentação. Eu não tenho nada a reclamar da pigmentação. Acho que as cores estão lindas, diferentes. Como eu falei pra vocês, olha essa daqui, ó. Ela é até meio flocada. É um glitter, ó. Esse aqui eu dei uma assoprada aqui. E aí acabou saindo um pouco. Porque ela é tipo um floco mesmo, sabe? Mas nos olhos, que foi essa... Essa daqui, ó. Foi a que eu usei aqui nos olhos. Ela assenta. Então ela não fica com esse aspecto esquisito como ficou aqui no Swatch. Ela é super pigmentada. Eu passei com o dedo, gente. Tipo assim, gruda mesmo no olho. Maravilhoso. Se você usar com o pincel molhado, então, é sucesso, sabe? E as mates são extremamente pigmentadas. Esse verde, quando eu bati o olho, eu falei, tem que fazer maquiagem verde. Porque ele tá incrível. Ele é mate. Lindo, lindo. E aí aqui do outro lado, olha. Eu fiz o Swatch da primeira paleta. Aqui são as nove cores, né? Então olha como, na verdade, as cores se complementam, né? Então acho que foi uma sacada legal dela. Porque ela pensou assim, se eu fizer uma paleta muito parecida com a primeira, ninguém vai comprar, né? Quem já tem a primeira. Então achei que, assim, se você tiver as duas, vai ser bem complementar. Porque a primeira tem preto, a primeira tem o brilhoso. E já essa segunda, ela tem cores diferenciadas de brilhoso. E mais mates pra complementar a primeira, olha. A primeira tem mais tons opaco. A segunda já vem com uma versão mais brilhosa. Mas é aquilo que eu falei, gente. É pra complementar mesmo. Se você já tem a primeira e ama a qualidade das sombras dela, ela fez exatamente pra você poder comprar a segunda sem peso na consciência, sabe? Tipo, ai, comprei e veio duas cores iguais. Não, as cores são diferentes. Essa primeira, olha, ela tem bastante tons, assim, quentes, né? De tom mate. Tem o preto, como eu falei, que é super preto. E tem as clarinhas. Já a nova, ela tem os mates mais escuros, olha. Pra você fazer realmente um côncavo bem marcado, bem bonito. O mais clarinho é esse aqui, ó, que é o Chai. E aí, os cintilantes... Deixa eu tentar mostrar pra vocês, gente, como que é esse negócio de flocado, né? Ó. E quando você passa na pele, ele descarrega muita cor. Olha isso aqui. E você tem noção que isso é uma sombra em pó. E aí, como eu falei que é flocado, ele tem uns floquinhos. Que, claro, que isso aqui você vai apertar na sua pálpebra, você vai esfumar, você vai aplicar com um pincelzinho, até que o dedo dá, né? E depois que ela assenta na pele, ele se focadinho sobe, tá? É só na hora que você faz o swatch mesmo. Vou mostrar pra vocês rapidinho como que eu fiz o olho dessa maquiagem. Eu comecei aplicando o verde. Dessa vez, eu quis fazer como se fosse uma pálpebra luz, né? Eu apliquei a sombra verde, tanto no cantinho interno como externo. E fiquei esfumando pra ligar as duas partes, né? Então, o olho ficou esfumado. Normalmente, com a parte do meio da pálpebra sem sombra. E fui esfumando, esfumando com muita calma. Eu usei só um pincel e eu fui esfumando com ele mesmo, assim, esfumando até em direção à sobrancelha, bem devagarzinho, pra não manchar. Como é uma sombra mate escura, se você não tiver cuidado, ela pode manchar, assim, na pálpebra, tá? Mas isso é tudo questão de você pegar um pincel direitinho e ter cuidado, aplicar, assim, com a mão bem levinha, sabe? Depois, na parte do meio da minha pálpebra, eu utilizei essa sombra que eu mostrei pra vocês, que é a Unexpected, que ela é um prata esverdeado, bem brilhoso. E aí, eu apliquei primeiro com o dedo, pra depositar essa sombra. E depois, pra dar uma esfumadinha, eu utilizei um pincel só pra mesclar ali com a mate. No cantinho interno dos olhos, eu utilizei a Electric, que é um tom, gente, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, olha, que ela é rosa, mas quando bate a luz, ela é azul, ela é roxa, ela é incrível. Então, eu usei isso daqui pra dar um detalhezinho ali no cantinho interno. E na parte de baixo dos olhos, eu comecei com a Fudge, que é esse marrom escuro, aplicando ali com um pincelzinho pequeno, esfumando pra dar, pra formar uma intensidade ali abaixo dos olhos. E só pra dar uma esfumadinha entre o marrom e o tom da minha pele, eu utilizei o Shai, que é esse marrom mais rosadinho, bem clarinho. E ele esfuma super bem, gente, eu amei a qualidade. Assim, eu já tinha amado da primeira paleta, e essa daqui, assim, eu amei demais a qualidade. Quando você encosta o pincel na paleta, ela dá uma leve esfarelada. Então, ó, quando você encosta, ela esfarela um pouco. Mas na pele, gente, se você fizer assim, ó, tira o excesso, sabe? E vem esfumando, eu não vi dificuldade nenhuma. É um produto, assim, que eu tava com a pele pronta já, depois que eu retirei aqui embaixo, não manchou minha pele, sabe? Não caiu muito produto. Então, ela esfarela só na hora que você encosta mesmo. E o que é legal é que ela pigmenta no olho, então você pode criar a intensidade. Eu ia colocando mais verde e esfumando, colocando mais verde e esfumando. Mas também não é aquela sombra que você coloca, esfuma e a sombra some, sabe? Eu acho que eu paguei parecido nas duas, gente. Eu acho que essa aqui é um pouquinho mais barata, né? Mas eu vou deixar o preço que eu paguei nessa daqui, aqui na tela, tá? Eu comprei numa lojinha aqui em Curitiba, mas eles vendem online também no site da Oceane. Se você gosta de brilhos, se você gosta de sombra mate diferente, sombra mate bem impactante, assim, eu acho que você vai gostar muito dessa paleta nova. Se você já é mais da linha básica, da linha que curte um pretinho, um begezinho, um tom mais quente no côncavo, talvez você goste mais da Nine, tá? Mas se eu fosse escolher hoje em dia, eu acho que eu escolheria essa daqui, porque eu achei ela mais diferente, na verdade, de tudo que eu tenho. Essa daqui eu já consigo encontrar essas cores em outras paletinhas, entendeu? Então eu gostei muito das brilhosas dessa paleta nova, achei que veio pra inovar mesmo essa qualidade. E uma dessas sombras até me lembrou uma sombra que eu tenho da Huda Beauty, né? Que a Huda sempre lança essas paletas com essa coisa de metálico, brilhoso, enfim. Então eu acho que a Mari Saad se inspirou bastante também nas sombras da Huda, né? E é isso, gente. Comenta aqui embaixo se você já testou essa paleta, o que você achou. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!